Qual será que é a melhor skin de Desert Eagle no CS2? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder hoje, na realidade, as melhores skins de Desert Eagle, levando em conta aí o custo-benefício delas também, né? A gente quer saber o preço e o visual. Vou montar também, rapidamente, durante o vídeo, uma tier list, classificando, colocando aqui no God Tier, as skins mais belas de Desert Eagle, colocando ali no D as skins que eu não recomendo, que eu acho muito feias. E deixa eu começar pela diga mais nova, né? Lançada aí no CS há pouco tempo, que é a Ocean Drive. Muitas cores nessa skin. É uma skin covert, então, um pouco cara, né? Não é uma skin barata. Eu acho que ela é uma skin linda, assim, pro conceito que ela foi criada, que é ser uma skin meio que futurista e colorida, né? Mas, assim, não dá pra encaixar em muitos tipos de inventários, mas eu acho ela uma skin bem bacana. Pessoalmente, não acho que seja nem no God Tier, nem no A Tier, mas eu acho que tá aqui no topo do B. Ha! A Prince Team, que foi lançada antes dela, e é uma das skins mais cringe, mais belas, de qualquer arma, tá? A gente tem só três skins Prince Team, por enquanto, e a galera quer muito que venha também a WP, a K, a P250. Mas as skins de Digo aqui, cara, acho que a Prince Team, apesar de ser bem cara, porque, né, é uma skin rara, né, de uma certa forma, Ela é muito linda. Mano, você não vai se decepcionar, essa skin só tem a melhorar ainda no CS2, porque tá sem o efeito holográfico, o famoso efeito perlescente que ela tinha no CSGO, né? Essa, pra mim, é God Tier, não tem como tirar ela daqui. Cold Red, pra inventar os temáticos vermelhos, é muito bom, né? Eu acredito que a galera gosta muito de inventar o temático vermelho, azul ou verde, essas três cores são muito fortes. Mas, assim, pelo preço da skin, ela decepciona um pouco. Você consegue skins de Digo mais baratas, que são muito mais belas do que essa daqui, tá? Particularmente, eu não tô muito nessa vibe aqui de skins vermelhas hoje em dia, eu tô indo mais pro lado de skins azuis ou fire ice, tá ligado? Mas a Cold Red é uma skin que ela não me impressiona, eu vou deixar ela aqui no B. Ah, Golden Koi. Essa daqui, durante o CS2, várias vezes foi alterada a iluminação, o jeito que bate nela. Cara, pra mim, não tem nada de dourado, sério, não tem nada de dourado. Ela é uma skin que decepciona, cara. Até ficou bom aqui com essa luva Kingsnake, né? Ficou um kit adequado, mas ela não vai ficar boa em qualquer inventário, com qualquer luva e faca, né? Ela é uma skin que, realmente, ela é diferente, né? É uma skin bem clean, só que eu acho que ela podia ser um pouco mais dourada, talvez, tá ligado? Eu não acho que ela merece estar entre as piores ali do tier C, mas ela muito provavelmente vai ficar entre as últimas do tier B. Aí a gente tem a Mecha Industries. Cara, a escolha é barata, a escolha é que você pegar Infector New. Ela é bem legal, ela tem um brilho bacana. Essa daqui é uma skin que eu acho que é média, assim, tipo, tá na média, não é muito cara, encaixa dependendo do inventário. E não tá entre as mais bonitas, nem entre as mais coloridas, mas ela traz esse aspecto moderno. Talvez se você tem aí skins Azimov, eu acho que na sua coleção ela podia combinar bem. Vou deixar ela aqui no tier B. Pra inventar o roxo e rosa com o bicho-dragon também, é uma skin bacana. Mas, assim, não tem nada demais nessa skin, são desenhos interessantes. Ela em game é legal, né? Mas não é uau, assim, né? Igual a Print String, por exemplo. Mas bonita, tá bonita essa skin aqui, não é muito cara. Vou deixar na frente de todas que a gente viu até agora no tier B. Essa Desert Eagle Conspiracy é bem básica. Desert Eagle Conspiracy, pra quem quer aqui no inventário low profile, preto, tá ligado? Só um detalhezinho ali, né? Dourado. Uma skin clássica, tipo, pra inventários bem clean. Não acho uma skin feia. Eu acho que é uma skin que tem a sua classe, tá ligado? Cobalt Disruption. Essa divide opiniões, assim. Muita gente não gosta porque, sei lá, parece Minecraft. Ela melhorou no CS2. É uma camuflagem que não faz sucesso com todo mundo, mas essa skin tem cores únicas, tem um efeito bem legal. E dentro de um inventário temático azul, eu acho que ela encaixa muito bem. Eu, particularmente, gosto muito das cores dessa skin. Sempre curti. Quase tive já um Titan holográfico aplicado, mas acabei não comprando. É uma skin que também não cabe em qualquer inventário, mas não tem um preço super alto, não é super acessível. Ela vai liderar as skins aqui desse tier B. A Diggle Hypnotic é um skin que, tipo assim, visualmente, né? A estética dela não é muito atraente. Que eu saiba também, nunca ninguém ficou hipnotizado inspecionando uma Diggle Hypnotic. Será que desse jeito ela pode te hipnotizar? Bom, acho que nada a ver. Essa é uma skin média, né? Bem, sei lá, nada a ver, assim. Talvez se você girar ela aqui assim, ó, e ficar girando assim, talvez você fique hipnotizado. Mas é, não tem como, galera. Essa daqui eu vou ter que jogar no tier C, mano. Fennec Fox, mano. Essa skin é incrível. Faz parte da coleção da Mirage e pode ser usada pra contrato de troca pra fazer a Desert Hydra. Por isso ela ficou muito cara ao longo do tempo e no CS2 esses efeitos 3D estão sensacionais, meu amigo. Essa é uma Diggle que é diferenciada. Acho que agora a gente dá uma elevada no nível e percebam, mano, o nível de detalhe dessa skin aqui tá maluco. Essa é uma Diggle sensacional, galera. Na moral, gosto muito dessa Fennec Fox. Acho que eu nunca tive uma, mas eu acho o visual dela incrível, mano. Poderiam ter outras skins do CS com essa camuflagem. Essa daqui vai direto pro God Tier. Trigger Discipline, uma skin bem basiquinha e bem baratinha. Não tem como ela chegar muito alto aqui na nossa lista. Mano, parece que ela mudou um pouco no CS2, mas nunca gostei muito da Light Rail. Mas ela tá meio diferente, não tá não? Ou tô maluco? De qualquer forma, não gosto muito dela. Essa daqui eu nem sabia que existia, não gosto muito dela também. Vai entrando aqui no tier C. E chegamos naquelas que tipo assim, ah, velho, eu não teria nem a pau, galera. Desert Gunnaga. Muito, muito fora da minha praia. Essa daqui já vai direto pro último tier. Crimson Webby é uma skin cara em Factor Neo. Eu gosto das facas Crimson Webby, mas não tanto. E também gosto da Diggle, mas não tanto. Sei lá, ela podia ser um pouco melhor. No CS2 também não tá tão interessante as skins Crimson Webby, né? Ó, sei lá, velho. Essas teias não chamam muito a minha atenção, elas tão muito apagadas. Portanto, eu vou deixar ela aqui logo depois daquela Cobalt Disruption. Essa daqui acho que eu não preciso falar muito também, né? Não fui muito com a vibe dela. Pode vir aqui no tier D. Imbro, Jormungandr. Essa skin, mano, prometia muito no CS2. Não tá muito visualmente, assim, 3D. Eu achei que ela seria um pouco mais 3D no CS2. Mas lembra que eu falei, mano, skins verdes, azuis, vermelhas. Sempre vem umas skins boas nessas cores. Essa é uma skin que serve pra contrato de troca também, né? Então, por isso o valor dela vem subindo ao longo do tempo, tá ligado? Já que ela faz parte da North Collection e pode ser utilizada pra contrato de troca pra Negev Mjolnir. E essa é uma skin que eu queria colocar no God Tier, mas eu acho que ela encaixa muito bem aqui no A Tier também, tá? Mas, sinceramente, se você quer montar um inventário verde, essa daqui é uma skin God Tier. Mas eu vou deixar ela no tier A. Particularmente, eu esperava mais essa skinzinha, velho. Aí a gente tem a Sunset Storm, né? Que existem, tipo, duas versões dela e eu nunca entendo qual que é a diferença, mano. Sinceramente. Não sei se é muito complexo pra mim, porque, ó, só muda um carácter, né, ali no final. E na outra tem um rosto aqui, velho. Eu nunca consigo entender qual que é a diferença dessas duas Jiggles. Mas elas têm um design sensacional, um preço alto também. Cara, muito bela essa Jiggle. Vamos combinar. Ela é muito bela. Eu não consigo saber direito a diferença entre os dois modelos. Nunca entendi. Mas eu acho que os dois encaixam aqui nesse Tier A, né? Como se fosse dois em um. Essa Handicam, apesar de em Souvenir, ela ser cara pra caramba, eu nem entender o preço dela. E eu, particularmente, a Shaq é meio que uma manipulação as que vendem lá no Buffett as Souvenirs e tal. Eu gosto muito dessa skin também. Então, né? Vocês entenderam, velho. Não tem nada demais essa skin aqui, visualmente falando. Ela pode tranquilamente entrar aqui nesse Grupo B. Desert Eagle Pilot vai direto pro fim? Não sei por que tem tantas Jiggles simplesinhas assim, mano. E chegamos na Jiggle Blaze. A Jiggle Blaze é aquela skin que causa o efeito wow, se você vê ela dentro do game. Porque ela é uma skin old, né, mano? Ela é uma skin clássica do CS. As pessoas gostam muito da Desert Eagle Blaze. A Jiggle Blaze não tem essa mesma fama que a Jiggle Blaze tem, né? Já que ela, por muito tempo, foi considerada a melhor Jiggle do CS para um colecionador T. Eu, particularmente, gosto muito. Já tive ela com a By Power, Dignitas Holográfico. Talvez compre de volta, no futuro, uma com a By Power, que é chamada Flamethrower, né? Então, é uma skin foda, velho. É uma skin... Visualmente, a única coisa que você olha ali e chama atenção é a chama mesmo, né? O resto da skin é bem simples. Mas, por ela causar esse efeito wow, ela vem no God Cheer antes da Print Stream para mim. Blue Ply. Skinzinha bem baratinha, se você está montando o inventário no azul e está no começo. Podemos deixar ela tranquilamente liderando o T.R.C. aqui para mim. Oxide Blaze, né? A Blaze barata. Essa skin não vai para lugar nenhum nunca. Ela sempre está do mesmo jeito. E, para mim, está aqui ela. Desert Eagle Corinthian. Interessantezinha a cor dela no CS2. Só que bem básica, né, galera? Bem básica. Vem no T.R.C. aqui. A Bronze Deco. Amada por muitos, odiada por quase todos. Eu nunca entendi a Bronze Deco. No começo do CS2 ela estava insana. Agora ela está média. Para mim tem muitas digas parecidas, quase iguais. Eu acho que essa... Ah, no T.R.C. aqui, velho. Sputnik. Eu acho essa diga interessantezinha. Ela é meio divertida, velho. Não é tão feia. Dependendo do inventário, eu acho que, mano, ela encaixa tranquilamente. Essa daqui eu vou deixar à frente dessa Code Red. Night Heist. É uma diga que tem umas cores bem bacanas. Eu já analisei esse skin antes. Já botei até em algum inventário. Acho que até mil reais, sei lá. É uma skin que em game ela não decepciona não, cara. Depois que eu analisei essa skinzinha aqui e tal, eu acabei gostando das cores dela, tá ligado? Sinceramente, eu achei umas cores interessantes. Porque ela passa uma vibe legal, tá ligado? É uma skin bonita. Particularmente, eu acho que ela merece entrar aqui na frente de todas do T.R.B., mano. É uma skin muito barata de Jiggle. Que não é feia. Aí temos essa horrível, ó. Jiggle Meteorite. Não teria. E pra mim pode entrar aqui, ó. No T.R.C. Meu Deus, que coisa feia. Vai direto pro final. Tem a Bronze Deco e tem a The Bronze também, né? E é horrível essa daqui, velho. Pode liderar as horríveis aqui. Jiggle Knight. É, é tipo a Jiggle padrão, só que pintada de preto fosco, né? Sinceramente, ela tá melhor do que qualquer uma do T.R.D. E melhor do que algumas do T.R.C. ainda, velho. Incrivelmente, ela consegue ser melhor que algumas skins. Midnight Storm, as skins de Jiggle mais antigas aí. E ela me impressiona, porque ela é linda, velho. Particularmente, eu acho que essa skin é muito bonita. Ó, se liga ela dentro do C.S. Que coisa mais linda, velho. Eu quero uma skin dessa, mano. Caraca, essa Jiggle é muito top, de verdade mesmo, velho. Olha que coisa maravilhosa essa skin de Jiggle, mano. Nossa, você é louco, velho. Muito bela. Essa vai pular pra mim aqui, diretamente, no T.R.A., como a melhor desse T.R. E aí temos Urban The The Pet e Mother, as skins mais antigas. A gente arrasta as duas aqui pra vala. E essa é a Tier List. Bom, por que a Prince String em primeiro lugar? Porque ela nem tá com efeito perlescente ainda no C.S.2. E ela é a mais bonita de todas. A Blaze causa aquele efeito UAU. Fennec Fox é uma skin muito cara, mas assim, porra, um design insano. Todas as skins do Tier A eu achei muito legais. E segue aquilo que eu falei, que muitos inventários são ou azuis, ou verdes, ou vermelho. Então a gente tem uma de cada cor. Na verdade, vermelha tem duas aqui, que eu não entendo a diferença entre elas. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Falou. Tchau.